Harmonizar as cores de uma parede com peças de arte faz toda a diferença em um ambiente. Olha só essa combinação, obras decorativas no estilo canvas. Essas três arquitetas criaram esta composição, que aposta em tons vibrantes e que dão vida a qualquer espaço. A gente usou o laranja e o cinza nessa parede, com essas telas abstratas aqui da Urban Art, para transmitir um pouco de paz e alegria. Tem muito a ver com esse período que a gente está vivendo de pandemia, em que as pessoas começaram a valorizar mais as suas casas, o home office, o interior dos seus ambientes em que vivem. A gente preparou essa parede bonita, a gente fez esse detalhe com os boacerris, que é um ponto marcante que a gente faz muito nos nossos projetos, para valorizar mais ainda essas telas. E a gente convida vocês para vir aqui na Urban, para ver tanto essa parede como muitas outras telas lindas que tem aqui. A decoração é muito importante, porque através de cores ou imagens, principalmente com os quadros, a gente consegue transmitir sensações, emoções. Então, assim, como exemplo agora essa parede que a gente fez, a gente usou os tons vibrantes, os tons neutros, que eles acabam tanto trazendo, como já foi falado, a paz, como também essa sensação de alegria, essa sensação de esperança, o verde que tem sido usado. Então, assim, a decoração é muito importante, nosso foco também é muito na decoração de interiores, que acaba que a nossa casa é o principal lugar que a gente tem para que a gente convive, para trabalhar esse sentimento. Então, é muito importante até para o nosso bem-estar. A combinação entre paredes e quadros está em exposição nesta loja de telas da Zona Leste da capital. E quem sabe, podem servir de inspiração para quem quer mudar o ambiente da própria casa nessa pandemia. As pessoas começaram a olhar mais para dentro de casa, começaram a ver a necessidade de transformar realmente o seu ambiente, um ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, e transformar o seu ambiente com a arte, trazendo muito mais vida, trazendo cor. Foi, assim, extremamente importante. E o profissional, a gente consegue mostrar como que ele pode fazer isso na casa do cliente. A gente, então, resolveu expor dessa forma. O profissional, ele monta um ambiente aqui e expõe as nossas artes para justamente facilitar o cliente para visualizar isso no seu ambiente. A gente sempre pede para combinar o horário, deixar tudo marcado, para a pessoa poder aproveitar mais a apresentação da galeria, a gente poder mostrar mais os ambientes, mostrar a composição dos profissionais, os acabamentos, como que é feito, e todo mundo ficar em segurança. Quem conhece os nossos projetos sabe que a gente gosta sempre de usar uma base bem neutra, no ambiente inteiro, e deixar os pontos de cores para detalhes, nos quadros, por exemplo. E aqui a gente fez esse detalhe de cor nessa parede com os boaceris, que são um detalhe clássico, da arquitetura clássica. E a gente fez essa pintura desencontrada, fora de proporção, para dar esse toque de modernidade. A gente deixou aqui de inspiração para vocês, essas duas telas que a gente escolheu com esse tema abstrato. Mas aqui na Urban Artes tem milhares de obras com vários estilos, fotografia, paisagem, rostos, que qualquer pessoa pode conseguir se identificar aqui com os quadros. Tchau! 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 Tchau!